Fala pessoal, estou aqui nesse mar lindo da Praia da Costa, representando o Sol na Cabeça, eu sou Marcos Penitente. O Sol na Cabeça é um grupo colatinense, nós lançamos agora no final de 2017, Beira Rio, Beira Mundo, Beira Mar, nosso álbum de estreia. Curte lá em todas as plataformas, o Spotify, Deezer, Soundcloud, Apple Music, também vocês podem achar as nossas páginas no Facebook e Instagram. O álbum também está disponível no YouTube. E quero dizer para vocês que ano que vem, vem muita novidade por aí, nós vamos sair divulgando esse nosso trabalho. Curtam lá, dão uma checada, espero que vocês gostem. E não podia deixar de mandar um abraço para o canal do Franklin Mano. que nos convidou para mostrar o nosso trabalho e divulga aí o trabalho de tantos outros artistas fantásticos que o nosso Brasil tem, que estão escondidos por aí. E aí, olha o mar.